Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar fazendo essa receita de bolo de taça que é simplesmente maravilhoso e eu tenho certeza que vai impressionar os seus convidados porque é fácil, gostoso e maravilhoso, ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, aqui embaixo, tá vendo como eu estou ficando louca? Aqui em cima pra vocês o nosso bolo de laranja com taça, aquela versão atualizada e eu vou deixar também o link do nosso lemon curd que nós fizemos há um tempo atrás mas essa receita é simplesmente maravilhosa! E essa receita de hoje eu vou dedicar especialmente pra Kettle e pra Kawane, minhas fofinhas, beijaca pra vocês e amores, continuem aqui comigo que eu vou amar estar dividindo essa receita com vocês, ok? Então, vamos lá! Então pra fazer a nossa receita maravilhosa de hoje nós vamos precisar do nosso bolo de laranja com casca essa é a versão atualizada, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês ou vocês podem também comprar um bolo de laranja na padaria, fique à vontade Eu estou usando morangos, mas vocês podem usar frutas vermelhas ou podem usar morango também que ficou maravilhoso! E eu vou deixar o link também do nosso lemon curd que é mega fácil pra fazer e é super delicioso e a lista com todos os ingredientes pra fazer esse bolo super bacana também com certeza vai estar aqui embaixo pra vocês Esse bolo já é bem cremoso, bem molhadinho, tudo de bom, mas se vocês quiserem que fique mais molhadinho ainda é só pegar duas colheres de sopa de geleia sabor frutos vermelhos ou sabor morango e nós vamos diluir com um pouquinho de água, um pouquinho mesmo, umas três colheres de sopa de água e nós vamos levar no micro-ondas pra derreter tudo isso e você mistura tudo e deixa esfriando no seu balcão porque nós precisamos dessa mistura fria Pra fazer a parte mousse do nosso bolo, aqui eu tenho o meu creme de leite que está super super gelado e eu também coloquei a minha tigelinha dentro da geladeira, como vocês podem ver, está bem embaçadinha e eu vou bater até que esteja em ponto de chantilly não é necessário acrescentar açúcar pra bater o chantilly porque logo em seguida nós vamos colocar geleia eu estou colocando de frutos vermelhos, mas vocês podem colocar de morango, fique à vontade eu coloquei duas colheres e depois eu coloquei mais duas colheres, num total de quatro colheres e você tem esse mousse que é simplesmente fantástico mas é claro, se vocês quiserem colocar duas colheres ou uma colher de sopa de geleia, fique à vontade agora nós vamos levar o nosso mousse na geladeira por mais ou menos 15 minutos Pra fazer o nosso segundo mousse, que vai ser o de lemon curd, é exatamente a mesma coisa nós vamos bater o nosso creme de leite até em forma de chantilly e nós vamos adicionar o lemon curd aos poucos no final eu usei a minha receita inteira de lemon curd e ficou simplesmente maravilhoso agora nós vamos levar na geladeira também por mais ou menos 15 minutinhos corte o seu bolo quando ele estiver completamente frio e nós precisamos que o bolo esteja frio também pra não derreter o nosso mousse na hora da montagem dessa maravilha se você tiver um copo como eu, faça no copo, mas você pode fazer numa travessa também que o sabor vai ser exatamente a mesma coisa nós vamos colocar o nosso bolinho, nós vamos umedecer ele com aquela geleia que nós preparamos e logo em seguida nós vamos colocar primeiramente o nosso mousse de frutas vermelhas ou mousse de morango, como que vocês fizeram aí na casa de vocês é simplesmente delicioso, hum gente, tudo de bom e logo em seguida pra ficar mais delicioso ainda nós vamos colocar os nossos morangos picados e eu reservei um pouco de morango pra fazer a decoração no final do nosso bolo e logo em seguida é só fazer exatamente a mesma coisa colocar mais bolo, a quantidade que vocês quiserem eu tive três pedacinhos de bolo restante, mas eu comi eles com certeza então não sobrou absolutamente nada mais geleia pra ficar mais úmido e por último nós vamos colocar o nosso mousse de lemon curd que é maravilhoso, super delicioso mesmo e pra finalizar nós vamos colocar mais uns pedacinhos de morango e aqueles morangos inteiros que eu reservei pra dar aquele assim tchan especial no nosso bolo e está prontinho amores, deixa aqui nos comentários pra mim por favor o que vocês acharam se vocês gostaram, eu amo saber a opinião de vocês e se vocês tem um tempinho, compartilha essa receita nas redes sociais porque eu vou ficar super, super feliz com a participação de vocês, ok? olha que bolo mais lindo, olha que fácil que foi pra fazer eu espero que vocês tenham gostado e todo mundo vai ficar em volta aí da sua mesa pra saber quem que vai comer o primeiro pedaço, né? lindo demais, né? fácil demais, olha só e agora o que nós vamos fazer? tcharam! comi a clara, né? ai meu Deus eu uuuuh é, pelo tamanho da colher, né? que também hum 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 gente, é bom demais, ó hum 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 olha só que gulosa, olha o tamanho dessa colher, fala sério hum 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 não tem problema, não tem problema, tá? tá gostosa hum 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 tudo de bom, uma delícia simplesmente maravilhosa mas deixa aqui nos comentários pra mim, por favor, o que vocês acharam deixa eu colocar isso aqui tão bonitinho hum 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 deixa aqui nos comentários pra mim, por favor, o que vocês acharam dessa receita que eu vou adorar a sua opinião e um beijão pra todos os meus queridos os amores que estão inscritos aqui no canal que me mandam essa energia tão positiva E se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, eu vou ficar super feliz com a sua participação. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!